Agricultores de quase 180 municípios estão recebendo parcelas extras do programa Garantia Safra que assegura renda aos agricultores que perderam pelo menos 50% da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão causadas por falta ou excesso de chuva. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite Carolina. Boa noite Renata. As parcelas do Garantia Safra começaram a ser pagas esta semana. A gente conversa agora com João Luiz Guadagnin do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite diretor, porque o governo resolveu dar parcelas a mais do programa Garantia Safra. Boa noite. Hoje os agricultores familiares da região nordeste estão iniciando o plantio em muitos municípios, está começando o período de chuvas, mas ainda é incerto o comportamento do clima e a próxima colheita se dará lá pelo mês de maio ou até adiante em junho. Então, para que os agricultores consigam ter recursos para alimentar a sua família até o período da próxima colheita, por uma decisão da presidenta Dilma, se alongaram os pagamentos até o mês de abril. O que o agricultor dos municípios afetados pela seca deve fazer para ter acesso a esses recursos? Uma informação muito importante. Os agricultores familiares que estão aderidos ao programa Garantia Safra devem buscar informações junto à organização social a que ele pertence, pode ser o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, junto ao Escritório da Extensão Rural do município ou a Prefeitura Municipal, para saber se o município em que ele tem a atividade agrícola dele está contemplado com as parcelas extras. Quantos agricultores familiares e de quais localidades estão recebendo esses pagamentos? Nesta fase inicial, neste mês, no mês de janeiro, nós temos 180 municípios que receberão as parcelas extras. E, no total, os agricultores que terão as parcelas extras serão R$ 686 mil. Isso considerando os pagamentos que nós faremos também no mês de fevereiro, março e abril. A extensão até abril, eu insisto, é em função de que a próxima colheita, se ela existir, só acontecerá a partir de maio. Então, para garantir a sobrevivência dos agricultores nesse período sem alimentação, ele tem a parcela extra. Obrigada, diretor, pelas informações. Quem quiser saber mais sobre o programa Garantia Safra, pode acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata.